Música Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantamos nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaldecemos assim a nossa equipe, o nosso América pega campeão As duas cores são alvo e verde, tua torcida feminina é demais A tua classe aristocrata